Ei, é com você mesmo que quero falar Pare agora aí onde você está Por favor escute o que vou dizer Ei, eu não te conheço meu querido irmão Mas o Deus que sonda a mente e o coração Me mandou aqui pra falar com você Para começar, não diga mais que é apenas pó Que até de um grão de areia você é menor Você vale muito, vale mais que isso O seu valor excede toda prata, ouro e diamante Irmão, você esquece o quanto é importante A sua...